E aí galera, beleza? Aqui da Valoropa Chief, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no mapa de hoje eu vou dizer em torno, velho Bom pessoal, estamos aqui para mais um mapa de GTA 5 Online com mods A corrida de hoje é a parede antigravitacional Antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Chrome Apple, pro Mustang, pro Vini Bernardino, pro Subki, pro RJBF Gamer e para o Thiago104403 Muita gente aí na Patifaria, eu queria agradecer o pessoal que está participando Eu atualizei a aparência do Patifão, ó Ficou com cara de malaco agora, rapaz, isso aí Eu vou apostar, eu vou apostar em alguém na Patifaria Eu vou apostar no Thiago, ó, que ele tá com mais vitórias Eu vou apostar mil doletas nele Yeah, apostei, vamos ver se... Bom, normalmente ninguém aceita, né, mano? Tá, aí não custa apostar, né, mulher cara? Bom pessoal, estamos então começando aí a corrida antigravidade já Uma vez, ó, o bagulho vai ser louco, tio Ah, sonho que da hora, velho, o zentor não é um louco Então pessoal, só que é o seguinte Essa corrida aqui é uma clássica do Xbox E pra inovar um pouquinho, eu coloquei ela travada em primeira pessoa Todo mundo vai ter que fazer a corrida antigravidade em primeira pessoa, velho Porque, beleza, fazer skills com o carro em terceira Tudo bem, a gente já tá acostumado Eu quero ver fazer agora assim, ó Ah, eu já comecei errando já, ó Aí, ó Ai, 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 ai Ai, 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 eu não sei o que tem que fazer Caralho, velho Ah Ah, que bad Uma dica do cara que criou o mapa é, tipo, é só entrar no allride e deixar a parede te levar, né? Vamos ver se eu consigo Ó, entrei e não vou apertar nada Só vou acelerar agora, ó Ah, não dá, mano Caraca, que dica bosta Que filha da puta dessa dica merda aí Não funciona não, campeão Vamos lá de novo Caralho, velho Eu fico... Nossa, é muito difícil, mano É muito treta Vamos ver se eu acerto pelo menos o primeiro checkpoint ali, ó Tem que dar a volta inteira É bem na pontinha o checkpoint Vamos lá, vamos lá Pegamos um Vamos manter essa altura aqui Pegamos outro Vamos lá, pegamos outro Ah Não Perdi o controle, velho Caralho Muito difícil, velho Ó, o Thiago terminou de primeira, velho De primeira em primeira pessoa Aí sim, hein Eu apostei Eu não lembro se eu apostei nele ou não Depois eu tenho que ver que eu apostei Eu apostei no cara Eu não lembro o nome do cara Mas enfim, vamos lá Eita pomba Vamos lá, garoto Não cai, garoto Não cai, garoto Nossa, beleza Peguei mais um checkpoint Cara, a corrida é toda assim, ó É só ficar aqui, ó Tem que ir se mantendo com os toquinhos pra direita assim, entendeu? Não adianta só deixar o bagulho ir, não Com muito cuidado, obviamente Pra não perder o controle Se você perder o controle, você vai ser nem aquele cara ali E cai pra fora da rampa Faltar uma só É bem na pontinha aqui, ó Ih Ah Garoto Puta merda Que corrida da hora, velho Primeira pessoa Sem maldade Eu virei a cabeça aqui Vocês não estão vendo Mas eu virei a cabeça aqui Pra jogar o bagulho Vamos lá Fiquei em quarto O Thiago ganhou aí 2020 E 490 A gente perdeu um pouquinho Mas realmente é uma pista diferenciada Ela é bem clássica, né Eu vi ali Ela tem mais de 300 mil likes No Xbox, então assim, é uma pista que muita gente Já jogou e é realmente muito legal Olha o brother tentando fazer, a galera não consegue Matoscag não consegue Enfim pessoal, espero que tenham gostado E conto agora com a avaliação de vocês Deixando o joinha favorito Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife, até lá E valeu